Bom dia, boa tarde, boa noite. Continue por três quilômetros. Que a paz do Senhor esteja presente no lar de vocês, que a felicidade e a saúde estejam presentes no lar de vocês. E aí, galerinha em São Pucá? Sorocaba City, meus amigos. Meu Zé, Distrito Industrial, Mundos, de Sorocaba City. Estou com o auxílio do meu GPS aqui, porque foi meio complicadinho para eu chegar aqui. A plaquinha está ali, para eu pegar castelo. Aí eu já não sei, o GPS está mandando por aqui. Bora que bora. E aí, meus amigos, desde já quero pedir desculpas aí, né? Ausência, sumiço. Tanto nos vídeos, como nos comentários. Vou ver se eu consigo explicar rapidamente nesse vídeo de hoje aqui. Hoje estou fazendo aqui um puxa diferente. Estou de interior para interior. Acabei de carregar aqui em Sorocaba. Hoje é dia 21 de setembro de 2022. Às 10 horas da manhã. Vamos que vamos, meus amigos. Bora acelerar aqui para Sul Maré. Geralmente o meu puxo é como? Eu pego de São Paulo e região e trago para o interior. Ou vice-versa, né? Pego do interior e trago para São Paulo e região. Hoje não. Hoje eu saí de São Paulo e região. Carreguei em Sorocaba, interior. E vou fazer interior, que é Sul Maré. É claro que a gente coloca o nosso deslocamento, né? Eu coloquei o deslocamento. A firma está pagando. Bora que bora. Lá em Sul Maré até é bom a região ali para carga de retorno, né? Para São Paulo e região ali. Tem bastante carguinha ali naquela região do Sul Maré. Campinas. Ali tem bastante coisa. E o meu sumiço, meus amigos. E que essa firma que eu estou representando hoje aqui. Mandou fazer esse puxo. Porque esse puxo era para ontem. E não arrumou ninguém. Aí me ligaram, né? Que nem eu falei para vocês. Não é normal fazer interior para interior. Porque eu tenho o meu deslocamento até o interior. Aí quando eu finalizo lá em Sul Maré. Tem o meu deslocamento para voltar. Isso tudo tem que pôr na ponta do lápis. Aí eles pagaram o que eu pedi. E estamos aqui. Vamos que vamos. Falaram que não tinha ninguém. Não conseguiram ninguém. O serviço era para ontem. Eu vou fazer hoje. Na bênção do Senhor. Graças a Deus. E o meu motivo do meu sumiço. Eu estou fazendo. Fiz muito serviço fora. Até pisei no freio. Dei um break agora. Essa semana eu fiz mais São Paulo e região. Dei uma segurada aí nesses fretes. Eu estava fazendo muito rio. Mas não deu para gravar, né? A correria. Não consegui gravar muita coisa. Acho que eu gravei só. Acho que é Valência o nome da cidade. Mas eu fui para Barra do Piraí. Piraí. Volta Redonda. Três rios. Fui para Seropédica. Fui para Petrópolis. Nossa. Tem mais cidades do interior do rio que eu fui aí. Que eu não estou lembrando. Foi tantas. Então interior do rio aí, meu filho. Eu fiz com força, hein? Você está doido, meu turista. Aquela rodovia do Aça ali que vai pegar a BR-116 lá na frente, lá. Além do Paraíba. Rapaz, eu perdi as contas de quantas vezes eu passei ali. Mas estamos trabalhando e está bom, né? O ruim é que fica ruim para postar vídeo. Fica ruim de internet. Aí, meu, aí... Aí o Eric sumiu, não. É trabalho mesmo. Graças a Deus. É o trabalho. Então, aqui no... Em 300 metros, na rotatória, pegue a terceira saída e mantenha-se na Avenida Fernando Stetsch em direção à Prefeitura. Olha, Prefeitura de Sorocaba. Bora que bora, meus amigos! Eu sempre faço carregamento. Agora, hoje eu vou fazer... Como é que fala? Vou levar em sumo. Lá em Sumaré, na 3M. Espero que não dê canseira, né? Espero que não dê canseira. Libere o Eric rápido já para a minha mão tacadinha para... Para voltar. Não, não é aqui não. É aqui, ó. Olha o gato! Já ia pegando errado aqui, meus amigos. Agora, eu peguei certo. Aí, eu pego o pontilhão, já pego a Castelinho. Já estou ficando meio craque aqui também, que eu passo direto aqui na região. Vire à direita, na Avenida Engenheiro Cassius Reinaldo Mendes, Rodovia Valdomiro Correia de Camargo. Aí, agora aqui não tem erro. Aqui eu vou passar por cima da Castelinho. Em 300 metros, curva suave à direita na rampa de acesso a São Paulo e tudo. Olha lá. Desculpa, meu, eu estou raciocinando aqui. Caminhão, exceto, carga e descarga. Suave à direita na rampa de acesso a São Paulo e depois pegue a Rodovia Santos Dumont. Olha, eu passei por cima da Castelinho. Bora lá para a Subaré. Continua na Rodovia Santos Dumont por 35 quilômetros. Então é isso, meus amigos, o motivo do sumiço era esse. Fiz interior do rio todinho. Fiz umas seis, sete, oito cidades mais ou menos. Não lembrei de todas, né? Valência, acho que eu falei. Petrópolis, Três Rios. Barra do Piraí. Piraí, que é outra cidade. Seropédica. Tem mais cidade aí, eu não estou lembrando. Mas aí, aí não deu. Na estrada é muito ruim de sinal de internet, né? Você ficar refém de sinal. O plano que eu tenho não é aquele plano top, que dá para você usar bastante. Até mudei o plano aqui, mas para a plataforma do YouTube não tem. Tem só para outras redes sociais que eu nem uso, nem tenho, na verdade. Mas vou pôr tudo em dia. Peguei essa semana para ficar em São Paulo. Pretendo, né? Futura Deus pertence. Então vou pôr cá acelerando com os dois pés. Beleza, meus amigos? Deixa eu podar isso aqui, que o caminhãozinho é setenta por hora. O cara está a quarenta aqui e aí azedou o pé do fogo. E aí, meus amigos? Estamos por cá. Lorena City, meus amigos. Estamos aqui num distrito industrial. Essa rua aqui, ó. Está vendo o caminhão vindo aí? Tem várias empresas, ó. Do meu lado esquerdo, lado direito. É um distrito. Tem só empresa aqui nessa rua. Nessa avenida onde está passando a carreta também tem bastante empresa. Olha, entrou aqui, ó. Vimos aqui fazer duas coletinhas, graças a Deus. Tudo certo, já coletado. Tudo bem que é dezessete e quinta, mas já está carregadinho. E vou entregar hoje, hein? Hoje é sexta-feira. Esqueci o dia aqui. Vinte e três, ó. Sexta-feira. Acho que é dia vinte e três de setembro de dois mil e vinte e dois, meus amigos. Esse vídeo ia ser uma finalização do vídeo que eu comecei, acho que na quarta-feira. Na quarta-feira eu fiz o serviço. Fui de interior para interior. Aí de lá mesmo eu já arrumei um para ir para o Rio. Arrumei, né? O cliente que manda ir para o Rio me chamou. Aí eu fui lá para Itapetininga e carreguei para Piraí. E a descarga era para hoje, sexta-feira. Carreguei na quarta, né? De noite. Aí vim devagarzinho, porque a descarga era na sexta, mas eu vim na quinta, né? Estou todo atrapalhado. Daqui é que eu estou olhando aqui o itinerário aqui, para não me perder aqui, meus amigos. Eu vim com o GPS, né? Agora estou indo embora sem. Olha lá, o fundo dá para ver as empresas daqui, ó. Aí carreguei na quarta de noite, já quase meia-noite. Aí descansei e vim devagarzinho na quinta, de boa, na lagoa. Hoje penso um dia que tudo deu certo, meus amigos. Hoje deu tudo, deu certo, graças ao papai. Dormi no cliente, descansei. Apesar que eu peguei um acidente, né? A previsão era para me chegar às vinte e uma na empresa. Eu cheguei uma e pouca da manhã, mas cheguei bem é o que importa. Ó, reciclagem aqui, ó. Não é a primeira vez que eu carrego aqui em Lorena, não. Tem outra cliente que tem um puxo aqui. Inclusive, hoje ela possui uma carga, mas era para truque, aí não deu para mim. Aí eu cheguei na empresa em Piraí, uma hora da manhã, de sexta, né? Já é sexta-feira. Aí acordei, entreguei a nota, tomei um cafezinho lá gostoso. Eu entreguei a nota e me chamaram para descarregar. E lá está demorando para descarregar, meu. Nossa, foi uma coisa muito rápida. Eu nem acreditei, falei, mas já entreguei a nota e já fui descarregar. Aí, beleza, aí fui descarregar. Demora um pouquinho, né, para descarregar. Aí eu subi umas dez e pouca, umas dez, dez e meia quase. Aí dei uma olhada no aplicativo, não apareceu nada. Aí fui almoçar. Aí quando eu voltei do almoço, eu achei essa carguinha. Olha só como Deus é maravilhoso. Vim embora vazio, porque sexta-feira eu vou embora vazio, né? Não vou ficar, passar o final de semana longe de casa, não. Eu vou embora, vazio mesmo. Aqui já é adulto, ó, viu o cometão passando aí? Não me perdi, não. Aí na hora do almoço, aí negocia daqui, negocia dali. Era duas coletas. Falei, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? O cara quer que entrega hoje, hein? Vai entregar hoje, lá na Vila Maria isso aqui. Aí deu tempo de fazer as duas coletas. Peguei a nota, agora eu tô batendo marcha com a Vila Maria. O cara falou que não precisa correr, que ele tá lá até meia-noite. Então, deu boa demais. Deu ótimo. Deu muito bom. Carguinha de retorno, caiu uma ótima hora. E é bom que já fica o contato, né? Já fica o contato do rapaz, pelo que o pessoal me falou aqui. Nas duas empresas, eles puxam, né? Eles têm um puxar. Aí eu vou ver se eu consigo fazer uma ponte, né? Que direto eu tô aqui no Rio. Pra quando eu tiver a carguinha, me chamar. Beleza, meus amigos? É só um... Pra finalizar o vídeo mesmo. É isso aí. Comecei na quarta-feira. Fui lá pra Sorocaba. Sorocaba, fui pra Sumaré. De Sumaré eu voltei tudo. Passei em Sorocaba pra ir pra Itapetininga. Carreguei, vim pro Rio. E agora eu tô voltando. Graças ao papai. Bora que bora. Tudo de bom.